Lan House é assaltada no Jardim Rosas, em Goiânia. Os bandidos chegaram e entraram como se fossem clientes. Depois, renderam os funcionários e as pessoas que estavam no local, inclusive quem chegava. A ação foi rápida e os marginais fugiram levando televisores do estabelecimento. A ação foi gravada pelo circuito interno. As câmeras de segurança da Lan House, que fica no setor Jardim das Rosas, em Goiânia, registraram toda a ação dos assaltantes. Foram exatos nove minutos de terror. Os três bandidos chegam neste carro vermelho. Dois deles descem enquanto um continua no veículo. Os dois criminosos entram no comércio se passando por clientes. O de vermelho chega a se sentar no computador e, em seguida, começa a sondar o local. Do lado de fora, o terceiro criminoso disfarça, abre o porta-malas e só entra quando recebe o ok do comparsa. O assaltante, de camisa preta, mostra a arma para o funcionário e anuncia o assalto. Os outros dois começam a estudar como vão fazer para tirar as televisões na parede. Os 20 reais que estavam no caixa foram roubados. Observe que o bandido ainda leva alguns chocolates. Durante o assalto, duas clientes entram na Lan House e não percebem o que está acontecendo. O bandido, de roupa vermelha, mostra a arma e manda as garotas se sentarem. O celular de uma delas foi roubado. Em outro momento, os assaltantes levam refrigerantes para as vítimas. Não satisfeitos com o dinheiro do caixa, eles arrancam as duas televisões da parede. Note que um deles ainda volta para roubar o videogame. Um prejuízo de mais de 3 mil reais. Os três colocam os objetos roubados dentro do carro e fogem. Um outro cliente, em um carro branco, estaciona o veículo logo atrás. Ele é informado que o comércio foi assaltado e tenta seguir os suspeitos. Mas até agora, nenhum deles foi localizado. O dono da Lan House pediu para não ser identificado. Ele ainda tenta se recuperar do susto. A onda de violência assusta os lojistas e moradores da região. Só ontem aconteceram três assaltos a comércios em um intervalo de menos de uma hora. O comando da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar, que é a unidade responsável pelo policiamento do Jardim das Rosas, afirmou que estão sendo desenvolvidas novas estratégias de policiamento na região e que haverá reforços com viaturas, aumentando o número de abordagens a pessoas e veículos, visando proporcionar maior segurança com o patrulhamento e a prisão de marginais.